Na história de hoje, eu saí em busca de minha mãe. Eu a encontrei, mas também aprendi uma coisa. Que o homem que cuidou de mim desde que eu era um bebê, que me amou como se eu fosse sua própria filha, é tão meu pai como qualquer pai poderia ser. Sejam eles nossos pais legítimos ou pessoas que decidiram nos adotar, isso não importa. Aqueles que nos protegem, que nos guiam e nos amam, a esses devemos chamar pai e mãe. E eles merecem o mesmo tipo de amor de nossa parte. Até a próxima. Na história de hoje, viram como os anõezinhos foram enganados pelo disfarce da maligna. Aprenderam que as coisas más podem parecer boas e que devemos sempre ter cuidado e duvidar de tudo que não pareça direito. Mas há duas interpretações, e é por isso que o ditado não se pode julgar um livro pela capa é importante. Significa que as aparências podem ser ilusórias e que não se deve julgar um livro ou as pessoas só pela aparência. É o que está dentro, o que realmente importa. Na história de hoje, pedi permissão a meu pai para fazer uma coisa que eu queria fazer. Quando ele não me deu permissão, fiz assim mesmo. Tive sorte. Não me aconteceu nada, mas podia ter acontecido. Talvez os pais não estejam sempre certos, mas se eles nem sempre nos deixam fazer o que queremos, há geralmente um bom motivo. De qualquer forma, acho muito bom ter alguém que sempre está querendo fazer o que é melhor para nós. e nos amam bastante para dizer não, quando seria bem mais fácil dizer sim. Na história de hoje, a linda voz de Cely se impediu que o perverso Yogi destruísse uma cidade. Não posso prometer que uma canção fará maravilhas por você, mas posso prometer que quando se sentir solitário ou triste, e todos nós nos sentimos às vezes, se você tentar cantar ou assobiar, ou talvez apenas sorrir, vai se sentir muito melhor. Palavra, tente e veja. Nos veremos em breve, ok? Até logo. Na aventura de hoje, Malek pensou que pudesse fazer o que bem entendesse, mas em vez disso, ele descobriu que quando se faz algo de errado, pode-se ficar impune por uns tempos, mas cedo ou tarde, tem que se responder por isso. Felizmente para ele, Malek tinha amigos que gostavam dele e foram em seu socorro. Todos nós cometemos erros, mas fazer algo de errado, quando se sabe que está errado, realmente não faz sentido. Mais cedo ou mais tarde, a gente paga por isso. Até a próxima. Tchau. Hoje foi um dia de surpresas, e a maior de todas foi Esqueleto e He-Man trabalhando juntos. Unindo seus poderes, He-Man e Esqueleto conseguiram deter a semente do mal. Trabalhar com outras pessoas pode ser difícil às vezes, mas se você ouvir e respeitar as ideias dos outros, mesmo quando não concorda com elas, terá mais facilidade em realizar o trabalho, e quem sabe, talvez até você aprenda. Hoje, He-Man decidiu entre cortar ou não cortar uma árvore. As árvores à sua volta não falam, como a árvore do céu falava. Ou se falam, não aprendemos a ouvi-las. Ainda. Mas as árvores são seres viventes, e quando respeitamos uma árvore, demonstramos respeitar a própria vida. A vida é o mais maravilhoso presente. Aprendam a aproveitá-la e respeitá-la, e vocês serão muito mais felizes. Até logo. Na história de hoje, eu tive um sonho ruim. Vocês sabem, sonhos ruins e pesadelos todo mundo tem, e eles parecem que são reais, mas não são. Não são mais reais do que qualquer história inventada ou conto de fadas. Por isso, não se envergonhem, nem tenham receio de contar a alguém o seu sonho. Acontece a todos nós. E como muitas outras coisas, conversar com sua mãe ou com seu pai, quem sabe, com um bom amigo, vai fazer você se sentir bem melhor. Até já para vocês. Bons sonhos. Hoje, corpo estava sendo perseguido por um robô malvado. Corpo ficou muito assustado, mas no final, ele superou esse medo e ajudou Remena a vencer o robô. Todos temos medo de vez em quando, mas não é nada do que se deve envergonhar. O medo é natural. Nos dá consciência de um possível perigo. Sem o medo, acabaríamos encrencados. Assim, nunca se sinta culpado porque teve medo. Ouça os seus temores, e eles o afastarão das encrencas. Até a próxima. Tchauzinho. Já passei por inúmeras situações difíceis, mas nenhuma delas são difíceis quanto tentar me dar bem com maligna. No entanto, descobri que quando você tira o máximo de situações ruins, você pode sair um vencedor. Por isso, quando as coisas vão mal, em vez de sentir pena de si mesmo, procure solucionar com um sorriso. Talvez tenha uma surpresa quando vir o resultado. Até a próxima vez. Na história de hoje, eu estava furiosa com o barão Groth. Eu devia tentar conversar com ele sobre a caça unicórnio, mas não conseguia manter a minha calma. E quando se perde a calma, não se pode pensar claramente. Todos nós ficamos com raiva às vezes, mas devemos aprender a controlar isto. É melhor manter-se calmo e resolver os problemas hábilmente. Isto nem sempre é fácil, mas sempre é a melhor maneira de se resolver qualquer problema. Até a próxima vez. Hoje, o mentor e He-Man nos mostraram o verdadeiro significado da amizade. Quando Ho-Head estava doente, o mentor correu para o seu lado e fez tudo o que pôde para ajudar. E He-Man arriscou sua vida para atender ao mentor. Não gostariam de ter um amigo sempre presente para cuidar de vocês quando estiverem doentes para ajudá-los nos momentos difíceis? A maioria de vocês tem. São seus dois melhores amigos, sua mãe e seu pai.